Música Muito bom dia, nós estamos abrindo o programa de hoje sobre o caso que aconteceu em Iranduba Preste atenção, a polícia foi conter ali pessoas que estavam meio que alteradas em um posto de gasolina Lá no município, só que no momento que os policiais chegaram no local, houve protesto da população E olha só, reagiram contra a ação policial, mas isso daí é daqui a pouquinho que eu mostro pra você, tá bom? Vem aqui comigo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas Fala meu povo, começou a semana minha gente Vem pra cá comigo, tá tudo certo, Rui Mendes, tudo tranquilo, graças a Deus Tá tudo certo, baixinho, vem pra cá, baixinho comigo, deixa eu mostrar uma coisa 4 a 1, Daniel Barbosa O Daniel Barbosa ainda tá no domingo, tá triste, camarada, tá tudo certo, Daniel Barbosa Tá tudo tranquilo Beleza meu povo, os telefones já estão liberados 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952 Se você não conseguir falar comigo por telefone fixo Nosso WhatsApp também já tá liberado no 99327 É claro 6649 agora vem pra cá comigo que a Bárbara Mitoso vai entrar ao vivo pra falar sobre o caso que aconteceu nessa manhã pelas redes sociais Bárbara, conta pra gente qual é a informação que você tem aí Acompanha o programa Namira, nós estamos bem em frente aqui à escola Professor Roberto dos Santos Vieira Que fica localizado aqui no Nova Cidade, na zona norte da capital Onde um suposto aluno enviou uma mensagem em meio a redes sociais Dizendo que ele cometeria uma chacina na escola Eu vou ler um trechinho da postagem desse aluno Que ele fala assim, ó O plano é o seguinte Eu chego no portão da minha escola Falo o nome da escola Abro a live Falo sobre a vida Dou adeus às pessoas que estão me acompanhando na internet Vou pra minha sala Ainda com a live ligada Espero o sinal tocar E todos sentados vão pra frente Vou pra frente da turma Falo com eles e começo a chacina Simplesmente essa foi a postagem Que apavorou todas as pessoas, os alunos e também professores Todos os funcionários da escola Já nas primeiras horas da manhã de hoje Policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária Estiveram aqui no local E devem permanecer com viaturas Mas com toda essa situação Os pais ficaram apavorados Vieram buscar seus filhos Muitos pais vieram tirar seus filhos de dentro da escola E por conta de toda essa movimentação Os alunos acabaram sendo liberados Por volta das 9h30 da manhã Mais informações você acompanha Já já no programa agora Volto com você, Luiz Obrigado, Bárbara Mitoso Já comecei aqui gaguejando Obrigado, Bárbara Mitoso Que trouxe as primeiras informações sobre este caso Foi agora de manhã Em que foi aí descoberto Essa situação deste adolescente Lá no Nova Cidade Em uma escola pública Eu conheço essa escola E joguei muita bola aí nessa escola Joguei muita bola aí nessa escola Agora vale ressaltar o seguinte A situação é que cada vez mais Os nossos adolescentes estão sensíveis a esse tipo de situação Sabe por quê? Porque muita gente não atentava pro tal de bullying Hoje em dia nos falam outra coisa no ser bullying Ele inclusive fala o seguinte Que isso daí não é criação de casa, não é nada Isso daí foi coisa que ele mesmo necessitou Falar, expor isso para os colegas ali Então, minha gente É uma coisa séria Então você acompanha o seu filho Tenha relacionamento com o seu filho Saiba o que acontece no dia a dia dele Tente descobrir o que está por detrás do dia a dia do seu filho Para que não chegue a essa situação Graças a Deus foi interrompido Mas e se não fosse? Imagina a chacina que ia acontecer Em um colégio público aqui do Amazonas Pois é, né? Mais informações sobre este caso você acompanha logo mais depois do programa da Mira No programa Agora Agora vem pra cá comigo Que eu vou explicar pra você a situação que abriu o programa de hoje Uma baderna aconteceu no posto de gasolina lá no município de Iranduba Até que a polícia recebeu informação e se deslocou até o local Pra conter a situação Só que na hora, meu povo, em que os policiais foram recebidos Eles foram totalmente recebidos sem respeito nenhum Isso mesmo Quem conta os detalhes dessa informação aí É a Mariana Rocha Que abre o programa na tela do Namira Exatamente Essa ocorrência aconteceu no município de Iranduba Região metropolitana de Manaus O que ocorreu foi o seguinte Moradores lá de Iranduba Que vivem ali nas proximidades de um posto de combustíveis Acionaram a polícia dizendo que havia um grupo de pessoas no posto de combustíveis Fazendo muita baderna com uma música muito alta, com um som muito alto E os moradores não estavam conseguindo dormir O que aconteceu? A polícia chegou lá pra conter essa baderna e foi recebida com violência pelo grupo que estava neste posto de combustíveis Um dos membros desse grupo ainda chegou a partir pra cima de um PM Mas foi imobilizado Todos eles foram levados à delegacia do município de Iranduba Isso ocorreu na madrugada de domingo Volto com você no estúdio Obrigado, Mariana Rocha Gisele, faz o seguinte Desce aí na tela esse vídeo enquanto a gente comenta o caso Pro pessoal de casa começar a entender essa história Eu não sei como é que é liberado Né, esses camaradas pararem no posto de gasolina E acender o cigarro E tomar a cerveja Porque posto de gasolina não é pra isso Conveniência É só pro camarada comprar o produto dele E pegar o beco Agora, imagina Imagina a situação Hoje em dia a gente percebe Né, que o que tá famoso aí nas redes sociais É o camarada fazer o seguinte Corta um vídeo Coloca a imagem do policial Imagina se o vídeo tivesse sido cortado O policial somente aparecendo na hora que ele tá enforcando o camarada O que que o pessoal ia bater na polícia? Né, abuso de autoridade, não sei o que mais lá Né, aí você vai ter que ir Você percebe O vídeo tá inteiro Olha só O que o camarada faz Parte pra cima do policial militar Tenta retirar a arma do policial Né E aí, só acalma os ânimos quando o policial começa a ameaçar Gente, isso é uma falta de respeito com o sistema de segurança Porque se o policial atira nesse camarada A população toda ia bater Ia dizer Ah, o policial teve abuso de autoridade E ainda atirou no camarada que estava alcoolizado Olha a confusão que ia dar Mas eu pergunto pra você Que é pai de família Pra você que é mãe de família Você que pega o seu final de semana e quer descansar Trabalha que nem um condenado durante a semana Aí você mora perto de um posto de gasolina E os camaradas com aquele negócio de paredão Que a moda hoje é o camarada gastar Não sei quantos mil reais Pra ter um paredão Que não, não Pra mim Necessariamente Não acrescenta nada Não acrescenta nada Você ter um paredão Né Aí coloca o som até o toco Não deixa quem quer descansar dormir direito Não deixa quem trabalha feito condenado durante a semana dormir direito Né Porque isso daí foi através de denúncia Isso foi através de denúncia Agora Gisele Separa aí no momento que ele tenta tirar a arma do policial Presta atenção você de casa Olha só O camarada tenta pegar a arma do policial Olha a situação Olha o nível Olha o nível Olha o nível E se ele pegar a arma Tava alcoolizado O que que ele não teria feito? Colocando a vida de pessoas em risco Colocando a vida de pessoas que estão utilizando o posto Pra abastecer em risco Colocando a vida dos trabalhadores que estão no posto de gasolina em risco Colocando em risco a vida dos policiais Minha gente Eu não entendo isso Sinceramente Eu não entendo Ainda vai ter gente Que vai dizer que o policial tá errado Tá errado Como disseram referente às 17 mortes que aconteceram na zona sul Aí eu pergunto pra você Se o camarada tá em casa Estudando Se o camarada tá em casa descansando Ou se o camarada tá em casa bebendo com a família ou com os amigos É uma coisa Agora o camarada tá aprontando na rua Porque eu tenho certeza Que eu pago meu imposto Que eu pago meu imposto Que você paga o seu imposto Pra manutenção da ordem na cidade Pra manutenção da ordem na cidade Agora me diz o seguinte E se um desses camaradas que estavam alcoolizados aí Pega o carro e volta pra casa dirigindo Imagina o risco que pode causar Porque em São Paulo Nessa manhã Houve uma matéria Que saiu no nosso primeiro impacto Em que um pai alcoolizado Alcoolizado Colocou uma criança de 8 anos Daniel Barbosa pra dirigir A criança acelerou o carro De ré E matou uma senhora de 50 e poucos anos Que não tinha nada a ver Tava na frente de casa Conversando com as pessoas E sabe o que aconteceu, Daniel Barbosa? Homicídio Culposo Não doloso Não teve a intenção de matar O camarada enche a cara de cana Coloca um filho de 8 anos pra dirigir o carro Uma pessoa é morta E o camarada é liberado É isso que tá acontecendo no Brasil Aí o camarada que bebe Dessa forma Que tenta tirar a arma de um policial Ainda muitas das vezes é protegido Eu quero saber Que em sã consciência Acredito que um camarada alcoolizado Dirigindo o carro Não é uma ameaça pra sociedade Meu Deus do céu, meu povo Vem pra cá comigo Vem pra cá comigo Vem pra cá comigo A polícia ainda está Averiguando toda a situação A secretaria A secretaria não Mas a assessoria da Polícia Militar do Amazonas Diz que ainda está investigando a situação Pra que possa Responder Sobre o caso Tá certo? Vem pra cá comigo Deixa eu dizer uma coisa pra você O telefone está liberado 3307-3950 3307-3951 3307-3952 3307-3952 Se você não tiver como ligar pra telefone fixo, meu povo Eu tenho uma alternativa pra você Vem comigo no WhatsApp No 993-27-6649 Vamos de informação A polícia militar prendeu dois gente boa, minha gente Isso Dois gente boa Gente boa Sabe por quê? Por tentativa de roubo O caso aconteceu na Avenida Margarita A guarnição recebeu a denúncia via ciópolis De que dois indivíduos haviam tentado roubar uma moto com uma faca Na frente de uma pizzaria Os suspeitos foram identificados Com o Matheus Silva Souza de 23 anos Tá aí, ó O loirinho, né E o Wesley Ah não De 23 anos é aquele camarada Pelo amor de Deus O de 23 anos é esse cabeleiro aí, meu povo Pense no cara estragado Pelo amor de Deus Ele e o Wesley Sanches dos Santos de 19 Que com certeza é esse bichinho aí branco, né Que situação, meu povo Aí, minha gente Os dois infratores fugiram para uma casa Só que os policiais que são treinados E graças a Deus bem treinados Conseguiram prender esses dois caboclos Que foram flagranteados pelo crime de roubo tentado Só que antes Antes dos policiais chegarem A população Deu a sua própria audiência de custódia E enfiou sacose nos camaradas Tá certo? Tá certo Eu, pra mim Pra mim Minha opinião Minha opinião do Luiz Aqui Eu não concordo com esse tipo de situação Mas eu também Não vou discordar É Tô que nem a A nossa querida ex-presidenta Dilma Concordo E não concordo Hã? Meu Deus Vem pra cá comigo, meu povo Um homem não identificado Foi executado Com 10 tiros Dentro de um carro Na zona norte de Manaus Ele foi atraído até o local Pelo passageiro do veículo Os criminosos amados Já estavam esperando por este camarada Quem conta essa história, baixinho? Quem tu acha que conta essa história aí? Caçador de almas Acertou, miserável Coloca na tela As marcas de tiros Ficaram espalhadas pelo carro Foram 10 disparos de pistola 380 O condutor do veículo Ainda sem identificação Morreu na hora Para a polícia Para a polícia Uma emboscada Foi armada para ele O assassinato aconteceu Na rua Dorabela No Santa Etelvina Região norte de Manaus A vítima foi atraída Até este local Por um homem não identificado Que estava no banco Do passageiro do veículo Quando ele chegou Nesse ponto aqui Criminosos armados Começaram a atirar Contra um motorista Que perdeu o controle do carro E invadiu a calçada Desta casa Tantos assassinos Como o rapaz Que estava no banco Do passageiro Fugiram a pé Aqui do local Ele veio nesse carro No canto Um outro cidadão Abordou ele Entraram no carro Quando chegou Mais próximo Aqui dessa batida Apareceu dois E efetuou Vários disparos Ele bateu o carro A maioria dos tiros Que mataram o motorista Foi na cabeça Vários estojos Foram localizados Dentro e fora do veículo A polícia realizou buscas Mas não conseguiu Encontrar os responsáveis Pela morte Uma das linhas Nossas de investigação Seria aqui a execução Envolvida ao tráfico de drogas Já Aqui é uma área vermelha Então Pelo que nós já Acabamos de coletar Aqui de testemunhas Deu características De execução A execução Você sabe que Muitas das vezes Tem relação Com acerto de contas Que infelizmente É o que acontece Camarados já tinham passado Pela polícia Infelizmente Todo mundo tem um passado E nem sempre Você paga Pelo seu presente Por mais que você tenha mudado Por mais que você tenha Arrumado emprego Por mais que você tenha Deixado de lado a criminalidade Você paga pelo seu passado Olha só Quero mandar um abraço Aqui eu tenho listinha Gente Tenho listinha aqui Meu povo Olha ó Tô que nem o Não vou nem dar crédito Pro camarada Tá certo Vem pra cá comigo Quero mandar um abraço Para o pastor Zacarias A pastora Marielle Que sempre assiste O programa na Mira Para a minha amiga Nádia Lá para o pastor Olindete também Para o pessoal Que também me assiste diariamente Não só pela TV Mas pelo Facebook Para a Devon Para a Dulce Que eu encontrei No último sábado Minha gente No plantão A Dulce Ela vende brigadeiros Trufas e tal Mas ela canta também Então um grande abraço Para a Dulce Que é trabalhadora também Tá certo E para todos vocês Que me assistem Pela live no Facebook Faz o seguinte Compartilhe E daqui a pouco Eu mando abraço Para o povo do Facebook Vem pra cá comigo Minha gente Agora eu vou contar Uma história pra vocês Uma dupla Acabou ali Fazendo que não presta Isso lá no bairro Do Educandos Eles receberam ali A polícia A polícia foi atrás Dos camaradas E aí A dupla começou Baixinho A correr Começou a fugir da polícia Só Que eles caíram na água E não era só uma dupla Tinha mais de duas pessoas Meu diretor tá lembrando aqui Caíram na água Cai na água é peixe A polícia pegou os caboclo Eles foram presos Simples assim Quem conta essa história aqui É o homem do sapato azul Vanderlei Modesto Na tela do Namira O caso aconteceu Na praia Ponta Branca No bairro do Educandos Por volta de oito horas da manhã O pessoal da segunda Se com E também ali Da área da CPSU Receberam Um Toronto Uma ligação via telefone De um número Não identificado Dizendo o seguinte Olha eu queria avisar Que aqui na Ponta Branca Tem uma reunião Reunião de que? É da igreja? Não De que é essa reunião? É de bandido São dezoito bandidos E aí a polícia imediatamente Chegou na área Quando chegou lá Que os bandidos avistaram Aí pulou um pra um lado Do outro pro outro E outro pra outro E foi embora Dezoito pilantras Estavam preparados Pra invadir o bairro do Educandos E o que eles iam fazer Não era coisa boa Talvez Iriam vingar As mortes que aconteceram No Educandos Isso eu não sei Só sei dizer Que o pessoal da segunda Se conchegou lá E prendeu O Giovanni Pereira Furtado De 24 anos E também O Manuel Flávio Ferreira De 29 anos Esses dois caras Já são um zervezeiro Eles já são conhecidos Da polícia E essa situação Veio parar aqui No primeiro distrito Integrado de polícia Só que os dois Tanto o Giovanni Quanto o Manuel Não falam nada Eles não querem Gravar entrevista Eles comeram a bio Porque se falar O que que acontece Não sei mano O pessoal passa o sal Porque na linguagem Do tráfico Na linguagem Da bandidagem Quem caguetar Morre E eles não querem morrer Querem outro novo Pra 24, 29 anos de idade O pessoal da segunda Se conchegou também Pediu pra gente Pra que o nome deles Seja mantido em sigilo Porque é um serviço velado Que tá fazendo um trabalho De investigação Um levantamento Ali na área Da zona sul E como eles trabalham Naquela área É visível Que eles Pode alguém ficar Só de mutuca Na verdade Agora com eles Com esses dois aqui Com a dupla dinâmica A dupla de nadadores Nadadores falidos Nadadores que Não souberam Não souberam nadar direito É meu povo Graças a nossa polícia Agora vem cá Mas deixa eu vir cá Comigo Deixa eu te contar Uma história Quando tu vai Estacionar teu carro Tua moto Lá no centro Tu pega alguns flanelinhas Lá na rua Às vezes né Só que olha o que está acontecendo Existem flanelinhas aqui em Manaus Que estão guardando carro Mas eles estão tirando a antena do carro Rapaz Estão trocando pelas mais velhas E olha a sua imagem Olha o que está acontecendo em Manaus Meu povo Isso daí é daqui a pouco Na tela do Namira Não sai daí não Pelo amor de Deus Safado